Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês onde assistir aí o episódio 2 da quarta temporada de Kimetsu no Yaiba Galera na descrição eu vou deixar meu Instagram do canal, meu Instagram pessoal e também meu grupo oficial do canal do Bucky Aí você pode falar sobre animes, divulgar seu conteúdo do Youtube e galera temos aí mais de 3 grupos pra atender a todos vocês E mais de 15 DMs também para atender a todos vocês Falaram tudo isso, bora começar Bom galera, já iniciou a quarta temporada de Demon Slayer e todo domingo às 15h45 da tarde é passado na Crunchyroll Aí o episódio oficial legendado em português de Kimetsu no Yaiba Mas se vocês querem outro local pra assistir eu vou passar pra vocês agora Aplicativos XAnimes, RomorAnimes, AnimesTV, AnimesBrasil, Tomato, Giganima Sites Crunchyroll, SubAnimes, AnimesOnline.site, AnimesBrasil, AnimesOnlineVip Galera, todos esses eu testei em Android Na Crunchyroll é 15h45 da tarde que o episódio será exibido Nesses outros locais é às 18h da tarde E esse episódio é mais voltado para o passado de Gil Tomioka, o Pilar da Água Tanto que o título dele é voltado totalmente pro Gil Tomioka O título dele é A Dor do Pilar da Água, Gil Tomioka Bom galera, então o vídeo de hoje foi esse Espero que todos vocês aí tenham gostado Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau galera